O site Pleno News destaca Papa, você herege! Grita Padre Ortodoxo em Atenas Confira essa história E visita a Igreja Ortodoxa Grega Neste sábado, o Papa Francisco foi alvo de ataques verbais por parte do Padre Leones de Otis Na ocasião, o pontífice foi acusado de ser herege Idiotes, precisou ser controlado pela polícia e levado para longe do local Papa, você é o herege! Gritou o padre Alto o bastante para que o líder da Igreja Católica ouvisse Segundo testemunhas A imprensa Leones disse que a visita do Papa Francisco é inaceitável Eu disse que ele é um herege para se arrepender É inaceitável o Papa na Grécia Ele deveria se arrepender E você, o que pensa sobre isso?